Como diz a canção, a Assembleia de Deus no Brasil chegou, e ainda, a porta que Ele, Jesus, abriu, nunca mais fechou, e não fechou mesmo, só aumentou e aumentou. E hoje, no ano em que ela completa 100 anos, as comemorações são presenciadas por todas, de norte a sul do Amazonas. Em Itacoatiara, município do estado, a Igreja Assembleia de Deus parou as ruas da cidade. Com a caminhada do centenário, líderes, membros e congregados caminharam em gratidão ao Senhor pelos seus grandes feitos. Em diversos cartazes, placas e faixas, a história da igreja era contada e mostrada aos moradores que, por ali, assistiam toda a movimentação. Nós podemos dizer que esse povo que está na rua é o resultado de evangelismo, de jejum, de oração, de pessoas que pagaram o preço. Para hoje, nós estamos vendo aí, sendo representado aqui pelos nossos irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens, os adolescentes. Essa é a igreja do Senhor. E para quem tem na memória, entes queridos que viveram o início desta história centenária, o coração bateu forte de tanta emoção. Muito! É muito forte este momento. A minha avó teve a oportunidade de viver os 50 anos junto com Daniel Berg, e hoje lá no Belém do Pará. E hoje nós estamos aqui, celebrando 100 anos da Assembleia de Deus, uma igreja onde eu tive o privilégio de me criar dentro desta igreja. E trazer com isso a história de homens e mulheres que deixaram um legado para nós de fé, de amor, de fidelidade. Então, nessa caminhada de jejum e oração, está aqui a Assembleia de Deus, e eu estou muito feliz porque fazemos parte desta entidade qual Deus tem mantido de pé para a glória e a honra do seu nome. O pastor Francisco Mendonça é o coordenador da Assembleia de Deus em Itacoatiara, e esteve no comando da caminhada, que percorreu as principais ruas e avenidas da cidade. Era, aí é Adão, mostrando sua força. Uma igreja que chegou e aqui ficou. Os 100 anos da Assembleia de Deus é festa. É festa da igreja, é festa do povo de Deus. E como festa é alegria. Nós estamos hoje baseados naquilo que foi fundamentado a Assembleia de Deus no Brasil, no Amazonas. Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo, e Ele vai voltar para levar sua igreja para o céu. E o povo está alegre, o povo está feliz. 100 anos da Assembleia de Deus no Amazonas. Nós fazemos parte desta história, e o que nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos na festa aqui, uma festa pentecostal. É a igreja do Senhor, rumo ao centenário. Vem a Assembleia de Deus e louvemos todos juntas. Capital e interior do estado. De 5 a 9 de dezembro, está chegando a hora. Parabéns, Assembleia de Deus! Parabéns, Assembleia de Deus!